Olá preciosas do canal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na TNDS Móveis e eu vou botar pra vocês os modelinhos que nós temos aqui Nós temos gole, 11 reais Olha os modelinhos que nós temos, que chegou Chegou aqui várias idades de modelo Várias cores também, olha Temos assim também, ó Esses mandinhas, francesas Mandinhas assim, ó, caidinhas Na promoção de 11 reais Temos aqui também, ó Ciganinha Por 11 reais no atacado Tem várias cores, vários modelinhos Temos conjuntinhos assim, canilados No M e no G Apenas 25 Temos aqui um conjuntinho maravilhoso Fabuloso, 30 reais no atacado Tem esse engenheiro ali também E temos aqui também Temos aqui também Tem bóris a partir de 10 reais Esses aqui que estão na promoção Só tem preto deles, tá 10 reais esses modelos Temos bóris trançados Temos bóris de vários tipos de modelos Temos vestidos, temos vesti-leg Temos vários vestidos O vestido tá saindo a partir de 25 Esse giletor tá saindo 12 no atacado Tem de poliamidas, tá saindo 15 reais no atacado Temos vários modelos De várias cores, de várias estampas Pra vocês virem conferir aqui na loja TLDS Móveis Temos aqui o nosso cartãozinho com WhatsApp Enviamos para todo o Brasil Entra no nosso Instagram Toda semana nós estamos postando modelos novos Pra vocês adquirirem E chame nós aqui no WhatsApp Que nós entregamos pra todo o Brasil Pra todo lugar Um beijo E venha conferir os modelos